A tempestade tropical Eta tocou o solo no domingo à noite na Flórida. Antes, o fenômeno passou por Cuba e deixou um rastro de destruição na América Central e no sul do México. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Eta gera fortes ventos, chuvas intensas e ondas perigosas em vários pontos do sul do estado e na área de Florida Keys. Eta atingiu o território americano com ventos de até 100 km por hora. Uma tempestade tropical vira um furacão quando gera ventos de pelo menos 119 km por hora. O CNH alertou que Eta pode se tornar um furacão de categoria 1 durante a passagem pela península da Flórida. Eta deixou Cuba no domingo e seguiu para o Atlântico rumo ao sul dos Estados Unidos, sem provocar vítimas na ilha, mas após uma passagem devastadora pela América Central. Antes mesmo de atingir Florida Keys, o fenômeno deixou ruas inundadas e várias casas ficaram sem energia elétrica. Antes de atingir a Flórida, a tempestade passou por Cuba, onde 74 mil pessoas foram levadas para abrigos. Na terça-feira, atingiu a Nicarágua como um potente furacão de categoria 4 e perdeu força ao tocar o solo, até ser rebaixado para a tempestade tropical. Mas provocou chuvas torrenciais que deixaram quase 200 vítimas entre mortos e desaparecidos na América Central. O país mais afetado foi a Guatemala, com pelo menos 150 desaparecidos.